E sejam todos muito bem-vindos para mais um Geek News, o seu resumo das notícias de tecnologia do universo geek e do entretenimento aqui do canal DESTEC. E hoje temos assuntos bem interessantes e importantes para falar para vocês, lembrando que todos os links das notícias das contas originais estarão na descrição. Então é isso aí, vamos começar! Primeiramente, provando que 2016 está sendo o ano da separação, no Bastácio William Bonner e a Fátima Bernardes, e o Bob's e o Milkshake de Ovo Maltini, temos agora a Angelina Jolie que bede divórcio ao Brad Pitt. Então é uma coisa bem inusitada desse ano, não entrarei em detalhes, também nos seus detalhes, porque não é um canal de fofoca. Simplesmente eu achei curioso, para mostrar como está sendo um ano de separações esse. Na sequência eu vou trazer para vocês isso aqui, muito legal essa arte do Kingdom Hearts, que junta a Walt Disney com Final Fantasy, que mostra a arte do concept, um half muito bem feito. E ele gradativamente se transforma nessa arte pronta, ela se transforma nessa arte final, muito bonita mesmo, essa concepção, todas as cores aqui surgindo, fantástico, fascinante. Esse gif que eu deixo aqui para vocês. Vou deixar dois links bem legais do portal lá de Marketing Games, que é um portal que eu acho muito interessante. O primeiro, como aprender inglês jogando videogame, e isso prova realmente aquela função educativa que a gente sempre defende sobre os jogos. De certo, a gente conhece muitas pessoas que realmente aprenderam bem inglês jogando os games, e aqui tem uma matéria bem interessante, tanto essa como essa, de primeiros passos, para quem quer começar a desenvolver seu próprio jogo. Então está aqui, os primeiros passos, começando pela programação e tudo mais, são duas matérias bem interessantes aqui de Marketing e Games. Próxima notícia, utilidade pública, se você não quer que o WhatsApp envie seus dados ao Facebook, você precisa correr. O WhatsApp não quiser que, então se você compartilha com o Facebook, você tem até dia 25 de setembro para rejeitar os novos termos. Como que você faz isso, né? Se você ainda não baixou a atualização, quando você clicar, vai estar lá um Leia. Se você não quer que os dados sejam enviados para o Facebook, você desmarca a opção Leia e prossegue a atualização. Agora, se você já baixou e fez a atualização, você vai em Configurações ou Ajustes, e na sequência você escolhe a opção Conta, e lá você opta por marcar ou desmarcar ou compartilhar os dados da conta. Agora que o WhatsApp foi adquirido, né? Então você pode fazer isso para os seus dados não serem enviados ao Facebook, que eu vou deixar aqui a matéria da folha completa. Aqui eu deixo também do Omelete a lista dos vencedores do Emmy 2016, Emmy Awards, e um destaque grande para o, lógico, Game of Thrones, né? Os penos de direção, o roteiro, a melhor série de drama e tudo mais. Mas eu gostei muito da série Sherlock, da BBC, ter ganho, né? Como telefilme, porque realmente a série Sherlock, vamos até... Encorro aqui, ó, Sherlock, né? Melhor filme feito para a TV, né? Sherlock aqui, melhor ator em vídeo de série, o Benedict Cunterbeck, ele não venceu, né? Como melhor ator, mas venceu, melhor filme feito para a TV. E é uma série realmente fantástica. Se você não assistiu Sherlock, da BBC, assista, porque o roteiro é muito bom, os efeitos da filmagem, a fotografia. Dr. House é uma série que eu acho que a fotografia é fantástica, e Sherlock me lembra muito. Então, tá aqui a indicação com a lista dos vencedores. Vou deixar também um vídeo bem interessante aqui, ó, do Estúdio Ghibli, que mostra todos os filmes, né? Produzidos e dirigidos pelo Royal Miyazaki. Então, aqui é um... não são todos, mas tem alguns trechos aqui de filmes. Se você é fã do Estúdio Ghibli, assim como eu, que na realidade eu descobri que não é Ghibli, se fala Ghibli, né? Estúdio Ghibli. Então, seria Ghibli. Tá aqui, eu vou deixar esse vídeo muito legal pra vocês. Bem como isso aqui que o Igor me mandou, Igor Teodoro, do canal Igor Teodoro, Tudo Sobre Tecnologia. Que é se orientar o Onando aqui no... no joguinho lá de... de tambores, né? Muito legal, então. Olha lá, o cara consegue vibrar, ó, numa velocidade impressionante. Não sei como ele conseguiu isso, mas eu vou deixar aqui pra vocês. Para os fãs de Stranger Things, a segunda temporada já está sendo filmada, né? As informações do usuário do Reddit, né? O Holly Gorak. E o site Blood Disgusting, ele deixou algumas imagens aqui, dizendo que é do set de filmagens do Stranger Things, porém, pode ser de outra produção. Mas, enfim, para os fãs da série, a segunda temporada já está sendo filmada. Ela foi antecipada, né? Agora pra 2017, porque era só pra 2018. E eu ainda não vi, eu vou assistir Stranger Things, até faço um vídeo, qualquer coisa aqui no canal. Porém, eu sei que tem poucos episódios, né? Na primeira temporada, então, a turma viu rapidinho e já está querendo a segunda. Adobe lançou uma linha de roupas com as fotos mais clichês dos bancos de imagem. Realmente são muito clichês, né? Muito engraçado. Aquelas fotos bem básicas. Aquelas coisas bem babacona de reunião, né? Daqueles PowerPoint de chefe, de empresário, né? Aquelas coisas que a turma adora usar. E a Adobe lançou uma linha de roupas, né? Está aqui a matéria da Azup. Então, agora você pode usar a sua foto clichê de banco de imagens preferida na sua roupa. Afinal, isso é uma crítica da Adobe, né? Por esse clichê. E também é uma homenagem pra quem muitos profissionais que editam acabam pegando essas fotos. Clichês, né? De banco de imagem. A próxima notícia são dos fliperamas que cabem na palma da mão e rodam Pac-Man e Donkey Kong. Eles são muito pequenos pelas entradas aqui, pela plata, né? O Mini PCB, a gente já vê que ele é pequeno. Ele não está sendo vendido. Ele roda e realmente você consegue controlar. E tem um vídeo aqui muito bom que mostra... Aqui, ó. Esse aqui parece pequeno, né? Certo? Mas não é esse, ó. Aqui está atrás. Olha o tamanho disso. Então, por esse vídeo, ó. Você vê que ele é minúsculo. Realmente, ele é muito pequeno. Muito pequeno. E está aqui na mini tela, na micro tela. Realmente, o game passando. Olha o cara jogando, ó. Você consegue controlar pela alavanquinha. E é fenomenal. Incrível. Não é nada confortável, mas... Bem interessante, né? Essa tecnologia aqui, né? Esse Mini Arcade, né? Bem legal. Primeiro comprador do iPhone 7 está decepcionado com a Apple. Na realidade, foi um problema de logística. Ele falou... Eu realmente não teria ficado na fila se eu soubesse disso. Mas, afinal, o que é o isso, né? Que ele se referiu. É que ele falou que só conseguiu comprar duas unidades de iPhone 7 na cor preto mate. Ele, na realidade, queria dois iPhone 7 Plus. Ele falou que a loja não tem nada a ver. Mas é uma culpa da Apple. Então, um problema de distribuição. Primeiro, o comprador do iPhone 7 tem alguns problemas aí com a empresa. E aqui saiu um trailer sangrento do Exorcista, feito pelo site Blood Disgusting. O mesmo que anunciou lá do Stranger Things. Ele fala que é baseado nos filmes dos anos 70. Que é sangrento e assustador. Mas acho que o Sinforoso do Chaves assusta mais. Por exemplo, que é a Annabelle. Que a Annabelle é horrível, né? Filme chato. Na verdade, tedioso. Eu achei. E esse trailer do Exorcista, nem vou dar o panho aqui pra não perder a graça. Mas vocês vão ver que, tipo, de medo, não tem nada. De sangue, também não tem. Não tem nenhum pingo de sangue. E não assusta nem um pouco. Mas, enfim. Veja o que você acha aí do trailer da série Exorcista. Então, é isso aí, turma. Essas foram as notícias de hoje. Espero que você tenha gostado. Que esse vídeo tenha sido útil. A gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal. Deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando e interagindo nas redes sociais. Afinal, sua participação é extremamente importante para nós. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que responderemos a todos sempre. Então, é isso aí. Muito obrigado, até a próxima e eu fui. E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal. Se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização. E nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações. Porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. E se inscreva no canal. O canal mais diversificado da internet. O canal mais diversificado da internet. E se inscreva no canal. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri